Música O objetivo é ser a visita onde participa e a comemoração padroeira da Igreja Laleia Nian, Nossa Senhora do Rosário, que é a comemoração de Tintinã e a comemoração de Tintinã e a comemoração de Tintinã e a comemoração de Tintinã. E a gente vai avançando o nome da igreja Laleia Nian que a comemoração de Tintinã e a comemoração de Tintinã e a comemoração de Tintinã e a comemoração de Tintinã. Agora, tem a gente também também aqui quem�oração de Tintinã. Opa! Opa! Comemoração Lourão Padroeira, Nossa Senhora do Rosário.